Bife defumado Por que se contentar com o bife grelhado normal quando você faz um saboroso bife defumado? Siga este guia e receita fáceis, em breve você estará fumando bifes em uma grelha. Por que se contentar com um bife grelhado normal quando você pode saborear um saboroso bife defumado? Obtenha a receita fácil e descubra como fazer o melhor bife defumado para o jantar. Fumar adiciona ótimo sabor a bifes de porterose, tebom, filé mignon, lombo, lombo e tiras de Nova York sem marinada. Tempo de cozimento, 45 minutos-minutos. Duas porções Ingredientes Dois bifes porterose você pode substituir seu corte favorito de bife. Sal e pimenta Duas colheres de sopa de manteiga com sal sem sal podem ser usadas. Duas colheres de chá de salsa Instruções Deixe seus bifes atingirem a temperatura ambiente, se ainda não estiverem lá. Você pode salgar os bifes antes que atinjam a temperatura ambiente, pois isso os deixará ainda mais macios. Pré-aqueça o seu fumante de pellets a 165 graus. Isso geralmente leva cerca de 15 minutos, dependendo do fumante. Polvilhe os bifes com sal e pimenta dos dois lados. Coloque os bifes no defumador e cozinhe por cerca de 45 minutos, ou até que a temperatura interna atinja 110 graus. Aumente o defumador para 500 graus e deixe fumar por mais 15 minutos ou até que a temperatura interna atinja 135 graus, para bife mal passado. Veja as notas se você gosta do seu bife menos ou mais cozido. Cubra com um pacotinho de manteiga e um pouco de salsa. Aproveitar! Curtam, comente e inscreva-se. Até a próxima!